Como de costume, o dia seguinte das eleições foi marcado pelo trabalho intenso das equipes de varrição das sete cidades. A ação é resultado das montanhas de materiais, de campanhas espalhadas pelo chão no entorno dos pontos de votação, fruto da proibida, porém ainda existente, boca diurna. A atitude irresponsável traz diversos transtornos à população, já que a sujeira pode entupir bueiros e causar quedas. Na manhã de ontem, os funcionários de limpeza pública de Santo André, São Bernardo e São Caetano foram vistos recolhendo os panfletos eleitorais. O trabalho para retilhar os santinhos foi dificultado pela chuva durante todo o dia. Em Santo André, o ponto mais sujo era observado na avenida Prestes Maia, na altura do viaduto Engenheiro Luiz Meira. No local, próximo à Fundação Santo André, um dos principais colégios eleitorais andreenses, a quantia de lixo de campanha impressionava. A precipitação durante toda a manhã e parte da tarde tornou a travessia perigosa, já que os papéis deixavam o chão escorregadio. A equipe do diário constatou, no domingo de votação, que, infelizmente, alguns munícipes utilizam os panfletos espalhados pelo chão para escolher o candidato antes da votação. Em todos os municípios, a concentração do lixo eleitoral era maior nas proximidades dos locais de votação.